Fala galera, é Kikin! Fala o Vagabresmanos trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, o vídeo de hoje é treinos, só que mano, eu vou fazer a segunda parte dos treinos dos Pro Players, beleza? E eu selecionei três treinos aí de Pro Players que acho que a maioria deve conhecer aí, mano, no cenário competitivo, são bem famosos até hoje em dia, tá ligado? Então eu selecionei os treinos aqui, mano, ó, Favorites tem um treino aqui do Mark Duda, do Torment e do Rezo, né? O Aquiles Shots, Defensive Variant e Backboard Reads, né mano? O inglês aqui é 10 barra 10, né mano? Esses três Pro Players aqui são pica demais, então, mano, são dois aqui de save, que é do Torment e do Rezo, que eu achei muito pica. Não é de save, é de clear, sabe? Que eu já fiz um pouquinho só pra ver como é que é, achei muito da hora trazer aqui. E tem esse aqui do Mark Duda que é de Redirects, né mano? Então vamos começar por esse aqui mesmo, já que é Death Shoots, é o único que tem de finalização, vamos lá dar um playzinho aqui rapidão, né? O DFH, mano, é esse aqui de Redirects, né? Faz muito tempo que eu fiz esse aqui, eu não... Ah, tá. Tá, 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 lembrei, lembrei. Esse aqui já faz um tempo que eu fiz, então eu não me lembro tanto, mas os outros dois eu fiz recentemente. Aí eu achei legal trazer, porque é de clear, é um negócio que eu preciso aprender muito, mano. Tá, tô chutando tudo por cima aí agora, hein? Tem que chutar mais aqui, ó. É, tá, foi certinho, mas foi no lado. Um pouquinho mais, não. Hum, é, mano. Ah, mano, como é que eu não tô chutando esse? Aí, foi. Aí, aí. Ele bota ainda o tempo curto, né, pra justamente a gente chutar alto, a bola não cair no chão. 102, nossa, foi rápido, hein? Isso é louco. Vamos ver se aqui vai ser um Dunk, por jeito. Um Dunk, é, é bem dificinho até. Bem dificinho até fazer a leitura do Dunk. Leitura. Ah, mano, por pouco, foi. Peguei na part... Ó, agora, ó, que golaço. Que Dunk bonito, hein? Agora foi bonito. Opa, gostei desse gol. Olha aí, mano. Nossa Senhora. Isso foi bonito. Pena que eu nunca ia fazer isso numa partida, né? Mas beleza. Vamos ver a bola, vai, vai. Ah, tá, saquei, saquei, saquei. Já não dá mais. Vem aqui, ó. VU. Não, errei. Errou. Du. Ah, não. Não, 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 não. Como isso não entrou? Deixa eu rever isso, mano. A bola tinha entrado, cara. Meio. Essa é a famosa bola que no 0-0 iria dar raiva. Iria dar uma puta raiva, né? Ah, perguntei no Dunk. Nossa, opa. Ô, esse foi bonito, hein? Que chutaço. Chutaço rapidão. 101 por hora, você é louco? Até lá, sobe aqui. A gente sobe aqui. Não, tá. Primeiro é mais difícil de fazer. Aí, tá lá, mano. Ó, tá lá de segunda. Golassa, hein? Lá no cantinho. No grandzinho. Isso aqui é outro Dunk, parece. A bola vai lá em cima. A gente sobe aqui. Hum, hum. Foi um pouquinho. Não, foi longe, mano, né? Ah, perdi a passada. Acelerei demais. Aê, foi. De terceira já, mano. Dunkzinho maroto. Esses treinos aqui eu acho muito bom, mano. Umas coisas meio dificinhas em partida. É muito difícil fazer isso, né? Tipo, ter reflexo de conseguir fazer isso rapidão. Vamos ver se o outro ali, a bola... Tá, 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 tá. Ó, quase foi de primeira. Sacreiton. E... Du! Não. Pro cima, pro cima. Não, não, não. Também não. Tem que dar um rézinho e... Du! Ó, agora... Ó, bonito, hein? Bonito. Quantos piloto foi isso? Deixa eu ver. 107, mano. Paulada! Paulada! Vamos lá, mano. Sétima fazezinha. Vamos ver. O que vai acontecer? A bala só vai vir no meio? Não. Tá, tem o teto. Tem o teto. Meio previsível, né, Vagabes? Como você é boa. Errei de... Ah, errei de novo. Porra, bicho! Que zing... Agora foi? Não, agora foi bonitinho, ó. Certei de... A primeira hora que eu acerto foi já gol. Foi bonito. Foi lá no ângulo. Olha. Gostei. Gostei. Mano, amanhã tem atualização. Mal posso esperar. Ah, quase. Quase, mano. Como é que eu não acertei essa bola? Eu não comprei nenhuma coisa dessas. Dunk? Não. Isso podia ter feito. Podia ter acertado esse dunk. Ratiei na maionese. Amanhã tem atualização. E eu tô errando a bola. O que que tá acontecendo? Gol. Não, mano. Pingou na linha. Tá desoation with me. Agora foi. Agora foi. Ó, mano. Quando o chute vai meio bosta, a bola entra. Tipo, no meio. Mais baixinho, né? Ó, 100km por hora. Cravado. Na lata. Ah, saquei, saquei. Isso aqui eu achei... Fui um pouco, hein? Isso aqui eu achei da hora. Isso aqui é uma coisa que eu curro. Olha, mano. Isso aqui. Que golaço. Se eu fizesse isso em partida, eu tava feito, mano. Por quê, né? Hum, ó, golaço. 96. Mas foi bonito. Gostei. Gostei, gostei. Aqui pra última. Ela vai subir. Nossa senhora. Tá. Ela bate ali, bate em cima. A gente pula aqui. E faz o... Tá de zoeira comigo, Psyonix. Ah, saí muito antes. Tem que dar um rézinho. Vem aqui. Chutar. Aê, foi direto. Esse pinga eu já fico buto, mano. Aí, foi, foi, mano. Foi aqui todos os treininhos aqua chutes, né? Do Mark Duda. Ou como diz o Richard de Mark Yoda, né? Tudo bem. Vamos lá agora pros outros dois treinos. Do Torrent. Que tem 20 levelzinhos, mano. Eu achei muito doido. Também tem do Risa. Que são bem parecidos até. Que é de clear, mano. Eu achei muito maroto esses treinos. Tipo, ó. Você tem que treinar tirar a bola. Tipo assim, ó. Já fiz de primeira. Não foi aquele, clear. Porque em partida, mano. Eu sou meio ruim fazer esse tipo de coisa. E tirar a bola decentemente, sabe? Então, eu preciso treinar muito isso aqui. É só clear, literalmente. Ó. Nossa, olha o kick. O kick tá com... Tá uma merda. Tirei pro lado. De boas. Mano, lembrando que o código dos treinos aí vão estar tudo na descrição, tá? Não que não esteja já no... Na abinha lá do... Ai. Aí, mano. Aí é de prima, velho. É meio difícil fazer essas leituras, às vezes, dos rebounds. Principalmente quando tá defendendo, né? Atacando parece que é mais fácil. Sei lá. Mas tipo, defendendo... É mais difícil. Eu não sei. Pra mim, parece que defendendo a área é mais difícil do que atacar. Vou ver logo em aqui. Ah. Tem que pular, mas eu pulei na área errada. Aí. Olha foi. Cara, aqui eu tirei por meio, né? Se fosse em partida, seria já um gol dos caras, provavelmente. Olha essa tirada. Foi tipo um cruzamento pros adversários. Ah. Quase de primeira. É difícil fazer isso. Eu acho difícil. Aí, mano. Segunda. Meio que... Isso que é meio que, sei lá, tirar um dunk, né? Do adversário. Ah. Isso aqui vai gol direto. Me esqueci, mano. Aqui tem... Também tem save pra fazer. Eu achei que ia bater ali no cantinho. Savezinho aqui. Maroto. Marotamente maroto. Vou ver esse aqui. Eu vim pra aqui. A gente pula e tira. É. Tira um pro ladinho. Suficientemente... Ahn... Suficientemente suficiente pra tirar. Nossa. Olha como... Olha como que eu faço. Tá. Isso aqui é meio dificinho, hein? Tem que pular e... Hum, hum. Por pouco. Com a câmera do carro, hein? Ah, mano. Aí. Pai. Buguei. Buguei. Ei. Tô bugando. Tem que dar o ré. Eu tô indo pra frente. Por quê? Aí. Tirei pro lado. Ó. Essa tirada foi boa. Uma tirada difícil. Mas foi pro lado. Foi bem... Bem consistente até essa tirada. Gostei. Nossa. Achei que ia voltar reto. Calma. Aqui a gente só dá um pulinho. Isso aqui é muito no reflexo, né? Partida isso aqui é... Pro reflexo, mano. Porque, ó. Não tem nem um tempo de reação. Pô. Isso aqui vai por cima. Não. Ah, não. Caiu. Aí. É de save. Isso aqui era de save. É de save maroto. Vamos rever. Esse aqui ia entrar essa bola. Acho que ia, né? Ia sim. Era save. Era save. Foi close one ainda. Tá. Isso aqui de reação é mais dificinho pra mim. Ficou todo bugado. Aí. Foi. 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 Esse aqui a bola vai pingar. Vai bater. A gente sobe aqui. E tira. Ó. De primeira. Mas eu gostei dessa. Gostei porque eu fiz de primeira. É isso que eu gosto. É fazer de primo os lances. Porque em partida não tem segunda chance, não. Vamos ver agora. Tá. Vai bater aqui. A gente já... Nossa. Como é que eu errei isso? Isso aqui não é tão difícil, não. Aí. Tirei. Isso aqui foi uma tirada boa. Uma tirada boa. Ia lá no campo dos caras já, né? Eita. Que tirada merda, hein? Tá fazendo outra tirada aqui porque essa foi muito boa. Ó. Isso aqui foi mais decente. Foi mais decente. Não que foi super boa, né? Mas foi melhor que a outra. Ó. Tirei batendo. Parede no teto e tudo. Vai bater ali. Ó. Tiramos o dunk dos adversários. Isso aqui é tudo visionário, né? Mano. Você tem que pensar o que os adversários vão fazer. Nessa bola era um dunk para os caras já. Ia voltar muito seco. Aí a gente tenta meio que tirar, né? Tá. Já errei. Já errei. Tem que ir um pouco mais para cá. Pular. Aí. Dei um toquezinho. Suficientemente bom. Por que eu estou com essa palavra hoje, cara? Suficiente. Estou viciado nessa palavra hoje. Não sei, cara. Não sei por que, mano. Tá. Essa bolinha tem que pular muito alto para tirar. Aí. Isso aqui é meio dificinho, hein? Vou falar. Meio difícil para mim. Hum. Ah. Errei. Isso aqui tem que... Aí. Aí. Isso aqui tem que... É. Tem que tudo previsão, né, mano? Tudo videnciar o lance. Vai bater. A gente já sobe aqui e tira. Aí, mano. De primeira. É isso que a gente quer. Tá olhando para a gente. Bate ali. A gente já pula e tira. Aí. É isso que eu estou querendo. Eu estou querendo treinar isso. Ah. Muito forte. Tem que voar muito aqui. Ah. Talvez no freestyle, né? Não, mano. Estou tirando tudo. Aí. Ó. 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 Gostei dessa atiradinha, mano. Foi boa porque... Sei lá. Meio que inverti meu carro e consegui dar um toquezinho. A bola subiu. Terminando no treino aqui do... Do Torment. Tinha 20 fazinhas. Umas 20 fases que eu preciso treinar muito aí. Porque eu não sou... Eu não sou muito bom em clear. Essas paradinhas. Então vamos aqui fazer... O que eu estou fazendo, mano? Aqui custom training. Fazer aqui o Backboards Reads, né? Do Rezo. Eu já fiz o Torment do Mark Dudo. Vamos fazer aqui do Rezo agora. Tem só 8 fazinhas. É meio parecido com o do Torment. Então... É quase uma continuação do treino. É só de clear. Nossa, errei. Isso aqui é fácil, mano. Como é que eu errei? Eu não sei. Aí, tirei. Tirei. Não foi aquela tirada boa, né? Tirei pro meio e pros caras aí. Ah, mano. Eu não sei se eu falei, mas eu mudei minha câmera. Eu estou treinando com essa nova câmera. Depois do final do vídeo eu mostro. Essa nova câmera que eu... Eu comecei a usar recentemente. Só pra dar uma mudada. Eu estou errando tudo agora. Aí, acertei. Finalmente. Que que... Troladores aqui, mano. Olha isso. A bola bate no teto aí. Bate. Tipo... Foi. Foi. Foi um de primeira, pelo menos. Um de primeira, pelo menos. Tirei. Vamos ver a bola vem aqui. A gente tira. Beleza. Uma tirada boa. Isso aqui, pelo jeito, a bola vai bater aqui, gente. Não. Vamos tentar tirar direto, pelo jeito. Porque... É. Sabia que dava. Essa bola estava meio lentinha. Dava pra ir diretão. Nessa bolinha. Diretão nela mesmo. Parece que vai em cima. A gente sobe a... Nossa. Ela vai bem forte. Tem que pular bem alto. Ó. Nossa, mano. Eu gostei disso atirar. Foi boa. Foi boazinha. Olha isso. Pulei. Ó. Não que foi. Foi. Foi tipo por querer. Foi meio cagado. Foi, né. Mas... A gente tenta. Vai errar, mano. Achei que ia acertar. Aí. Agora acertei. Agora acertei. Minhal do Rizzo já foi praticamente todo o treino. Agora vamos pra última, né. Deixa eu fazer. Vamos ver. A bola vai... Nossa. Que... Que... Que troll. Eita. Bati no travessão. Calma. Vai bater aqui. Tiramos. 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 Beleza, mano. Completamos aqui o treino do Rizzo. Do Rizzo. Ele tem um canal no YouTube, né. E o Torment também. O Mark Duda. Não sei se tem, mas enfim. Mano. Os 25% tem o treino do Rizzo. Rizzo, né, mano. E, mano. Então é isso. O código desses três vai estar na descrição. Eles também ficam aqui, ó. Tem aqui o do Torment e aqui o do Rizzo na aba Featured, né. E no Browse tem... Tem... Cadê? 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 Aqui, mano. Do Mark Duda, né. Pra quem quiser. Mas eu vou deixar também o código dele na descrição, né. Caso seja melhor aí pra alguma pessoa. Eu vou mostrar aqui a minha câmera. Já que eu mudei... Olha, mano. Eu mudei a distância, a altura dela e o Swift, né. A dureza dela, mano. Não sei se você quiser pausar aí pra ver, mas... Eu não sei se eu vou continuar com ela. Só tô treinando um pouquinho com essa nova câmera. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do... Quer dizer que eu te entreti, tá ligado? Então, mano. Deixa o like que me ajuda demais. E é isso, galera. Obrigado por ter tido o vídeo até aqui. Aquele abraço, valeu. E eu fui.